Música Bem-vindo ao Web Espectador, mais um TV Itajubá Shopping, você acompanhando ao vivo a nossa transmissão aqui. Agora nós estamos aqui no bairro Morro Chique, na rua Miguel Viana, para falar para você do Plano Familiar Aliança. Conhece o Plano Familiar Aliança? Participa do Plano Familiar Aliança? Não, é a melhor oportunidade para você participar do Plano Funeral, do Plano Familiar Aliança, viu? O Plano Familiar Aliança, ele te garante naquela hora que você mais precisa, porque tem convênios, viu? O Plano Familiar Aliança, ele tem convênios com médico, tem convênio odontológico, laboratoriais, farmácia, exames médicos e auxílio funerário, viu? É a hora que a gente mais precisa. Fica aqui, ó, Rua Miguel Viana, indo aqui para o Hospital Escola, para quem não conhece a Rua Miguel Viana, é no Morro Chique. Indo para o Hospital Escola, então tem aqui o Plano Familiar Aliança, viu? Com os telefones 3623-7744, 3623-7744, para melhor te atender, viu? E você pode vir aqui, ou pode ligar, né, para o pessoal aqui da Aliança, marcar o seu horário, para poder conhecer o Plano. O Plano Familiar Aliança, ele trabalha com dois planos, viu? O Plano Master Ouro e o Plano Standard Prata. O que é o Master Ouro, Adilson? O Master Ouro tem desconto na área da saúde, tem desconto na urna, tem desconto nos pagamentos, tem desconto também do preparo do corpo, tá? Do veículo para o cortejo e o enfeite floral, tá? Isso aí, tudo aqui tem sala de velório, tá? A sala do velório também a gente vai mostrar para você aqui daqui a pouquinho. E a taxa de sepultamento, tá? Incluso aqui, tá? Incluso está 10%, 10 pessoas da família podem estar inclusos nesse Plano Ouro. É 90 dias de carência, viu? Para quem aderir aí o Plano Master Ouro, aqui no Plano Familiar Aliança. Eu repito, o endereço para você é Rua Miguel Viana, número 86, Morro Chique, aqui em Itajubá. Para você que está assistindo essa live e é de fora de Itajubá, liga aqui, tá? 35-3623-7744. O que é o Plano Familiar? O Plano Standard Prata. Tem desconto na área da saúde, tem na urna, tem também nos pagamentos. E tem preparo do corpo, tem veículo para o cortejo, enfeite floral, e incluindo 10 pessoas da família também carência para 90 dias. Só que o valor é de 35 reais, é o Standard Prata, viu? A gente vai levar para você então essa informação. Para você que tem o Standard Master Ouro, inclui 10 pessoas da família, custa 55 reais aqui no Plano Familiar Aliança. E o Prata sai a 35 reais, viu? Então vamos lá, vamos conhecer o câmera, vamos aproveitar para a gente passar aqui. Vamos ver aqui o movimento aqui na rua Miguel Viana. Está um pouquinho apertado, em conta do horário que a gente está fazendo essa live para vocês aqui. É gente saindo do trabalho, gente voltando para casa, pegaram as crianças na escola. Então você vem aqui, você vem conhecer o Plano Familiar Aliança, é aqui que você vai ser atendido, viu? Tem aqui a recepção, onde você vai ser atendido. Tem uma recepcionista para te atender, tá? Você vai ser atendido aqui e ela também vai passar para você esses valores aí que eu passei dos dois planos, viu? Tem o velório próprio, né? Que a gente vai mostrar para você aqui o velório do Plano Familiar Aliança. Tem duas salas, tá? E tem também aqui as poltronas confortáveis para você e sua família na hora que mais precisa ir. Você ficar aqui no espaço confortável, viu? Para a sua família poder passar aqui as últimas horas com o ente querido, despedir do ente querido, duas salas, né? Temos a sala aqui da esquerda e a sala da direita. Então para dividir aí realmente para o pessoal poder ficar, o pessoal da família, né? Ficar aí amparado aqui. Também tem aqui os dois banheiros, né? Vou mostrar aqui a câmera para nós. As instalações. Você está vendo com a gente então as instalações do Plano Familiar Aliança, viu? As instalações aqui do velório próprio aqui que tem o Plano Familiar Aliança. Tem uma cozinha aqui para quem precisa fazer uma refeição para criança, precisa fazer uma refeição aí, uma mamadeira para neném, precisa fazer um café para atender aí a família toda. É esse espaço aqui que a gente está mostrando para você, viu? Vamos lá. Vamos aqui fora de novo. Eu vou mostrar mais uma vez aqui a fachada do Plano Familiar Aliança. Para quem sabe você passa aqui, é, e você que está assistindo com a gente essa live, você passa aqui e vê. Eu vi na Web TV Itajubá e é o Plano Familiar Aliança. Tem velório próprio, tem a recepção aqui também para te atender, viu? Então você pode ligar para aderir aí os planos Master Ouro no valor de R$55,00. E também o Plano Master, o Plano Standard Prata no valor de R$35,00. Câmera, passa aqui para me mostrar mais uma vez que é a rua para o Hospital Escola, Miguel Viana. Aqui no número 86 do bairro Morro Chique, eu vou repetir o telefone para vocês, viu? O telefone aqui do Plano Familiar Aliança é o 3536237744, viu? Você liga aqui então para saber aí um pouco mais de informação de como você pode aderir aí o Plano Familiar Aliança aqui no Morro Chique. Pois não, diretor, tem alguma coisa daí para passar para nós? Vem aqui o diretor de programação, de, vou dizer, de vendas aqui, né? Para o motor de vendas nosso aqui. Tudo bem, César? Adiós, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde aos amigos webespectadores. A gente só vai reforçar mais uma vez que a gente está fazendo live pela cidade hoje. E alguns minutos atrás, ou uma meia hora atrás, a gente estava lá na oficina BJ, né? E a gente já fez uma chamada lá a respeito de como o lojista, o comerciante, o empresário pode estar levando esse tipo de serviço que a gente está fazendo aqui no bairro Morro Chique, no anunciante nosso, que é o Plano Familiar Aliança, e levar esse mesmo tipo de trabalho com essa equipe aqui, o Adilson Júnior Comunicador, que é promotor de vendas, o nosso cinegrafista, toda a nossa equipe para divulgar a sua empresa, divulgar o seu produto, utilizar um meio de propaganda moderno, eficiente, que é a internet, que espalha a sua propaganda hoje para toda a rede, né? É um monte de gente conectado. Quem que não tem um smartphone hoje em dia? Segundo a estatística, tem mais smartphone no país do que população. Nós somos 220 milhões de brasileiros. Segundo a estatística, são mais de 220 milhões de smartphones. Hoje em dia, todo mundo está conectado. Então, se você quer levar a sua empresa, o seu produto, vender o seu serviço, e para o seu cliente, o melhor meio, através da rede mundial de internet. E a TV Itajubá é a única empresa que desenvolve esse tipo de Itajubá, melhor, esse tipo de trabalho, né? Aqui em Itajubá e região. É a única web TV em atividade aqui na nossa região. O nosso trabalho é profissional. Nós temos toda uma equipe de trabalho. Vamos até a sua empresa, vamos fazer uma live muito bacana, filmar, mostrar a localização da tua empresa, que tipo de produto você vende. A live é gostosa de fazer, porque na hora, né? Acontece na hora, a gente conversa com o dono, né? A gente conversa com clientes dentro do empreendimento. É fácil de fazer. É bem fácil, né? A gente faz de maneira bem profissional, é em tempo real. Ela é impulsionada no momento em que ela está acontecendo. É enviada para vários grupos da cidade e região. Então, a chance do seu produto ficar exposto, a sua empresa ficar exposta ao público que está conectado, é muito maior. Então, é um dinheiro bem empregado, não é mesmo? Você pode ligar para nós fazer um contato através dos seguintes telefones. Você vai ligar no telefone fixo 3621-4600. Eu tenho o meu WhatsApp de atendimento. Eu trabalho pelas cidades, visitando as empresas. Você pode ligar para mim no 984-19-4927 ou ligar lá no WhatsApp da diretoria, que ele também pode encaminhar, repassar para mim o seu contato, para a gente estar fazendo uma visita, que é o WhatsApp 999-86-1444. Eu vou deixar mais um outro telefone fixo, que é o 3622-4772. Através desse número, você vai levar a TV Itajubai na sua empresa e vai vender muito mais, com certeza. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E a gente está sempre aí conectado, sempre transmitindo. Conectado está você acompanhando o nosso trabalho. Mas a gente está sempre aí online fazendo transmissões. Inclusive, Adilson, eu quero só ressaltar aqui o seguinte. Você pode baixar o nosso aplicativo e ter aí uma forma de acessar através do seu smartphone. Pesquisa lá no PreStore, o aplicativo da TV Itajubai. Ou então você pode acessar a página oficial da TV Itajubai lá no Facebook. Pode pesquisar lá, TV Itajubai, no Facebook. E você vai acompanhar toda a nossa programação. É esse o recado. Para quem entra no site, agora tem uma novidade também, né, César? Que a novidade é um direcionamento para o vídeo que está sendo ao vivo. Verdade, Adilson. Essa semana o nosso desenvolvedor acrescentou lá na nossa homepage um botãozinho ali próximo aonde aparece ali a transmissão da TV. Nós chamamos de vitrine. Tem um pequeno botão chamado... É um botão que direciona o webespectador lá para a página oficial do Facebook. Então quando você visitar o nosso site e você quer conhecer a página oficial do Facebook basta clicar nesse botão lá ao vivo. Está escrito ao vivo. Você automaticamente vai cair lá na página do Facebook onde regularmente, diariamente, das oito e meia até a meia-noite você vai acompanhar toda a nossa transmissão ao vivo. Perfeito. Esse é o recado então do nosso vendedor comercial aqui da Web TV Itajubai. E a gente está aqui diante do empreendimento que faz a comercial aqui na Web TV Itajubai com a gente. A gente viu que é o Plano Familiar Aliança na Rua Miguel Viana nº 86 aqui no Morro Chique em Itajubai. Você quer ser anunciante com a gente? Está aí o recado do César. Liga 3621-4600. Vem vender aqui com a gente. Quem vende pela web hoje vende muito mais. Muito obrigado a você que acompanhou comigo mais essa live aqui na Web TV Itajubai. Essa TV que pega aí no seu celular. Tchau. Tchau.